Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje eu vou fazer a parte 2 de um vídeo que eu já fiz aqui no canal e vocês gostaram bastante Que foi quando eu pedi o Uber pra ir até a esquina Aí vocês me perguntam, como assim? Você pediu o Uber pra ir só até a esquina? Pra quê? Não sei o quê Não sei, não teve motivo, foi só pra gravar vídeo mesmo Eu queria ver na verdade qual que era a reação do motorista, né? Tipo assim, porque ninguém faz isso, né gente? Pelo amor de Deus, quando você pede o Uber, você pede o Uber porque você tem que ir num lugar distante Que você não quer ir a pé ou que você não tem condição de ir a pé Seja porque tá chovendo, seja porque você tá cansado, seja porque o lugar é longe E eu pedi o Uber pra ir até a esquina, que inclusive eu tive que voltar a pé porque era pertinho mesmo E aí a motorista ficou um pouco sem reação, sabe? Ficou meio sem saber o que tava acontecendo Ela até concordou, falou assim, não, realmente tem hora que a gente tá cansado, que não sei o quê Enfim, se você não viu esse vídeo, no final vai aparecer ele pra vocês assistirem também, demorou? Mas o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero fazer pior Hoje eu quero fazer uma coisa mais louca do que isso Hoje eu vou pedir o Uber da minha casa pra ir até a minha casa Então tipo assim, eu não vou sair do lugar, eu vou entrar no Uber, ele vai iniciar a corrida E provavelmente já vai ter que terminar a corrida, tipo assim, finalizar Inclusive, independentemente se a corrida der certo ou se não der Eu vou pagar o motorista, eu vou dar 10 reais pra ele Que é mais do que a taxa mínima do Uber Então tipo assim, a pessoa que vier de Uber vai vir parar na porta Eu vou entrar, ela vai finalizar a corrida, eu vou sair E eu vou dar 10 reais pra ela, então pra ela vai ser bom, né? Não vai ser ruim Mas eu quero ver qual vai ser a reação dela Porque isso não é nada comum, né gente? Pelo amor de Deus, quem que faz um trem desse na vida? Mas enfim, antes de começar o vídeo Deixa o like aí pra mim Pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Esse mês de dezembro eu vou trazer muito mais vídeo pra vocês Então quem não for inscrito no canal Já se inscreve pra não perder nem o vídeo Comenta aí embaixo também Ideias de vídeos loucos Desse jeito pra eu fazer Porque véi, isso é uma loucura Tipo assim, ninguém em sã consciência faria uma coisa dessa Então comenta aí embaixo alguma loucura dessas Trolagens também pra eu fazer com meus amigos Com minha namorada, com minha família Demorou? Qualquer coisa Comenta aí nos comentários o que você quer ver aqui no canal Demorou? Mas então vamos lá, vamos começar esse vídeo, ó Eu vou pegar aqui o meu celular E vou entrar no Uber Eu vou colocar o meu endereço no ponto de partida E no ponto de chegada eu vou colocar o meu endereço de novo Pronto O preço deu 6,40 Então pra você que não entende que nos aplicativos de transporte existe uma taxa mínima Tá aí a prova, ó Eu não vou nem sair do lugar e mesmo assim eu vou ter que pagar 6,40 Tem muita gente que não acha isso justo Mas é justo sim Por quê? Quando você chama o Uber O Uber normalmente ele está em outro lugar E ele tem que dirigir pra chegar até você Pra pegar você ainda Ou seja, nesse caminho que ele faz De onde ele tá até a sua casa Ou onde você estiver Ele também gasta gasolina Então ele precisa de receber alguma coisa Pelo menos pra cobrir essa gasolina que ele foi até você Então os aplicativos tem uma taxa mínima Eu acho que é por conta disso Não tenho certeza Mas na minha cabeça isso faz sentido Mas então é isso Vou chamar no dinheiro Porque aí eu vou dar pra ele aqui, ó 10 reais em moedas de 1 real Ou seja, ele vai receber apenas pra ficar parado E vai receber em troco Pra ajudar ele nos trocos das outras corridas, né? Enfim, eu quero muito ver qual vai ser a reação da pessoa Que foi o motorista Porque da última vez foi muito engraçado A mulher realmente concordou comigo De que às vezes a gente tá muito cansado pra ir até a esquina a pé E a gente precisa de um carro Vamos pedir o Uber então E daqui a pouco eu volto com vocês Galera, o Uber chegou, ele já tá aqui na porta de casa E eu vou tentar gravar pra vocês todos Tomara que dê tudo certo Ai, tudo bom? Boa tarde E aí você? Joia Eu pedi um só negócio de um código aqui Primeira vez que tá isso aqui Uai, como assim? Será que tá aparecendo esse código? Ah, aqui ó Aparece um código aqui, ó Isso Ah, é? Deu? Pra saber se você... Se era você mesmo? Ah, entendi Não tem isso agora Foi? Foi, mas agora só não tá aparecendo o seu... Onde você vai Vai que doideira Uai Ah, é porque... É porque eu pedi... Eu pedi acho que pra aqui pra casa mesmo Ah, tá Mas você vai aonde? Aqui pra casa mesmo Aqui, ó O dinheiro aqui Tem 10 reais aí Fechou? Tá, beleza Obrigadão, viu? Falou, obrigado a você Até mais Meu Deus Eu não entendi nada, galera Eu não entendi foi nada Ele entendeu menos ainda Mano, ele não entendeu nada Ele ficou tipo assim Uai, engraçado Não tá mostrando o endereço pra onde você vai Eu falei Não, é porque eu vou ficar aqui em casa mesmo Mano, eu tô de cara Mas deu certo Agora ele deve estar pensando Mano, o que que esse menino tá fazendo da vida? Me deu 10 reais A toa De graça, assim Pra eu não fazer nada Ai, meu Deus Galera, lembrando Que eu não tô atrapalhando o Uber de forma nenhuma Na verdade, eu acho que foi até bom pra ele, né? Porque foi 10 reais, assim, de graça Que eu dei pra ele, entendeu? Então, enfim Meu Deus, galera Acabei de contar pra minha mãe o que aconteceu ali Ela falou que eu sou doido É, eu acho que realmente eu devo ser doido Porque, mano Quem que faz uma coisa dessas? Tipo assim Pede o Uber de um lugar Pra ficar no mesmo lugar Tipo assim Ele mesmo não entendeu nada Eu falei Não, moço É porque eu pedi aqui mesmo Aí ele falou Mas pra onde você vai? Eu falei Pra aqui mesmo Tipo assim Eu não sabia nem o que eu falava, entendeu? Acabou que deu tudo certo Enfim, véi Essa reação dele foi muito engraçada Inclusive, antes de vir pra cá Ele me perguntou Se a viagem era no dinheiro ou no cartão Quando eu falei que era no dinheiro Ele falou que, infelizmente Ele não ia ter troco Aí eu falei Não, pode ficar tranquilo Que eu tenho trocado aqui Eu tenho trocadinho Então, eu acho que eu até ajudei ele Porque eu dei 10 reais de moeda de 1 real Ou seja Pelo menos um pouco de troco agora Ele já tem a mais, entendeu? Mas, enfim O vídeo foi esse, galera Foi um vídeo meio doido, assim Do nada Porque eu fiz um aí E vocês gostaram bastante Então eu resolvi trazer outro Mais doido ainda Então se inscreve no canal Que o próximo vai ser mais doido ainda Demorou? Deixa o like aí Se você gostou do vídeo Me segue no Instagram Que é Arroba Brenner Mariano Lá vocês vão ter um contato Um pouco mais direto comigo Na minha vida Demorou? Mas então é isso Um beijo Amo vocês Tchau 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 Tchau